Em reunião com 10 partidos políticos, o vice-governador Moraes Souza Filho estabeleceu que daquele grupo tem que sair nomes que deverão disputar as eleições em 2012. Zé Filho disse que discorda com o modelo de gestão atual que vive Parnaíba. O que nós queremos e a ideia é que todos aqueles partidos que desejam ter candidato próprio a prefeito possamos entrar aqui num grande acordo e que a gente possa decidir isso quando tiver se aproximando a eleição entre daqueles que estiverem em melhor situação política avaliado por pesquisa. É a mudança do que está colocado hoje na cidade de Parnaíba. Nós temos uma coisa, nós não queremos mais essa continuação do que está aí, porque acabaram com a cidade, você vê aí que a cidade de Parnaíba toda está totalmente, parece que soltaram uma bomba atômica na cidade. Então o que nós queremos é justamente isso. Então nós temos um ideal comum. Então para que a gente possa conseguir isso, a gente tem que estar unidos e lutar contra esse poderio todo que é o poderio do poder municipal. Vamos aqui fazer uma insistência naquela pergunta que a gente tem de três. O senhor poderia citar três nomes aqui de uma possível candidatura para 2012 com o apoio do governo do estado. Vamos aqui, três nomes. Claro, o poderio citar mais. Nós temos o do PMDB, nós temos a deputada Juliana, temos o médico Paulo Lages, o PSB tem o Miróclis Veras, o PHS tem o professor Ivelte, o PCdoB tem o vereador Fernando agora que é do PCdoB e que não concordava com a administração que está aí, está saindo do partido que está no poder aqui no município. Então são aí, só que rapidamente eu já lidei em quatro nomes. Então são partidos que têm o mesmo ideal. Um dos citados como possível candidato com o apoio de Zé Filho é Miróclis Veras, que citou praças, ruas e obras que, segundo ele, estão esquecidas. Nome que tem todos os partidos, tem um direito e tem todos os partidos, tem aí o nome postado como candidato a prefeito. Naturalmente o partido do PSB tem não só meu nome, como tem outros nomes, que quem não queria e não quer realmente dar certa dedicação de servir a cidade de Parnaíba. Como oposição, doutor Miróclis, para que não fique aquela ideia de fazer oposição por oposição, como é que o senhor avalia hoje o governo municipal e sua possível sucessão? Olha, eu avalio de uma forma bem ruim. Bastamos nós discutirmos na questão de transporte público, as questões da parte de buracos, de calçamento, falta de calçamento, saúde pública, enfim, das ações, das praças, das ações municipais. Então se nós analisarmos a discussão nessas áreas, nós vamos ver que a prefeitura tem muito o que fazer. E Veltman e Fernando Gomes também se mostraram como possíveis candidatos de oposição e esperam que a cidade entenda a mensagem de cada um. Bom, eu já tenho dito várias vezes que essa administração não se pode esperar mais nada. Ela é como um time de futebol desclassificado, está apenas cumprindo tabela. E o reflexo dessa administração é isso que você viu aqui. Há 11 partidos políticos já se aliando para uma oposição verdadeira, porque não acreditam que nada mais possa mudar. A mudança só pode acontecer com novas eleições. E esses partidos estão juntos, desenvolvendo um plano de governo, formando comissões e não é apenas a eleição pela eleição. A cidade de Parnaíba, ela precisa ter uma renovação no que tange à forma de gestão. O município tem recebido investimentos grandiosos, que nos últimos anos inclusive muda todo o perfil da cidade, mas que as coisas têm ocorrido meio que por gravidade. Na verdade, há ainda uma falta de uma posição mais firme no planejar e no executar das ações, porque se percebe que as políticas públicas, que possam verdadeiramente melhorar a qualidade de vida do cidadão residente de Parnaíba, ainda estão muito distantes daquilo que a gente almeja, daquilo que a gente precisa, daquilo que as pessoas necessitam de fato.